Oi meninas! Bom gente, hoje eu fui no centro da cidade com a minha mãe, né? Aí eu comprei algumas coisinhas, né? Nada de muita coisa, só algumas coisinhas mesmo. Então vou mostrar aqui pra vocês o que foi que eu comprei. Vou começar de agora, né? Agora já é de noite, então vou começar agora o vlog pra vocês. Laurinha já tá aqui, ó, dormindo. Olha só, tá dormindo a Laurinha. E daí eu comprei só algumas coisinhas mesmo, tá? E gente, nossa, quando a gente chegou do centro da cidade, a gente foi tomar um cafezinho e tal. Aí eu disse, não mãe, vou lavar logo esses pratinhos que tá aqui. Aí eu fui lavar. Aí tinha um copo, gente, que eu acho que bateu lá e quebrou. E tava tava lá quebrado. E quando eu fui lavar, gente, que eu botei a bucha assim dentro, que eu virei assim, nossa! Eu fui no céu e voltei, como dizem. Foi uma dor horrível. Cortou aqui o meu dedo, olha só. Eu não vou nem mostrar pra vocês, porque tá bem feinho mesmo, tá fundinho, sabe? Cortou mesmo assim o dedo. Chega a tá meio fundo aqui o meu dedo. Aí eu botei aqui um olhinho que tem da Renaudet. Muito bom, muito bom mesmo, muito bom mesmo. Eu coloco até nas... Quando a Laurinha cai, que se machuca, eu boto. No instante a Laurinha fica boa. Na hora sangrou muito, né? Daí quando a minha mãe botou o óleo, estancou na hora o sangue, né? Porque a gente que é dona de casa sabe, né? O quanto, né? É complicado a gente machucar assim a nossa mão, né? E foi a mão direita quando eu botei assim a bucha dentro. Ai, meu Deus, que dor, viu? Tá bem dolorido aqui. Então eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês o que foi que eu comprei. Eu fui na Casa Vieira. Aí lá na Casa Vieira eu comprei esse spray aqui, ó, que eu gosto muito, gente. Muito, muito de botar no cabelo. Esse spray é muito bom, gente. Muito, muito bom. Ele deixa o cabelo super brilhoso, dá um cheirinho bem legal no cabelo, né? Eu gosto bastante dele. Foi 15 reais ele, tá? Comprei também leite de rosa. Não fico sem. É muito bom leite de rosa. Eu passo todos os dias no meu rosto, né? Chegando nos 30, a gente tem que dar uma cuidadinha a mais. E eu gosto bastante. Eu tanto passo com algodão, quanto eu uso ele como desodorante assim, ó. Boto na mão e boto assim no rosto e deixo secar ele assim no meu rosto. É muito bom. Super recomendo vocês aí. Foi 5 reais, foi 4 e pouco, né? Esse aqui. Muito bom mesmo. Comprei também lá esse esmalte aqui, ó, da Risqué. Essa corzinha assim, ó. Comprei. Tava de 3 reais. Comprei esse amolecedor aqui de cutículas, ó. É bem legal, bem prático, né? Pra fazer a unha. Ele é bem cheiroso. Esse aqui é com óleo de argã. Muito bom. Foi 5 reais e pouco ele. Ele é bem grandinho, dura bastante, né? Só é pra mim mesmo assim. Então, comprei um desse, ó. E comprei também, gente, esse perfume aqui, ó. É o Crisca da Natura, ó. Foi 85 reais, ó. É muito cheiroso. Eu gosto muito desse perfume. Todos os Crisca eu gosto bastante, tá? Eles são muito cheirosos, muito cheirosos mesmo. Então, eu comprei esse aqui, ó, o rostinho. Foi 85 reais. Comprei também... Esse aqui, gente, eu não comprei no centro da cidade, tá? Eu comprei a menina que vende, tá? Esse daqui, né? E comprei também, gente, essa cuscuzeirinha. Olha só que linda. A Laurinha. Ai, mamãe, que bonitinho! Ela achou cara de brincar. Comprei essa cuscuzeirinha. Ela é bem pequenininha, gente. Bem pequenininha mesmo, ó. Deixa eu abrir ela pra vocês verem. Ó, ela é bem pequenininha. Porque, às vezes, eu faço só cuscuze pra mim, eu faço só pro meu esposo. Aí, daí, eu tenho que usar a minha grande ali pra fazer um pouquinho de cuscuze, né? Então, eu resolvi comprar uma pequenininha assim. Quando for pra fazer assim, um pouquinho cuscuze, ó. Só pra uma pessoa, até duas pessoas já pra comer aqui tranquilo. Então, foi 12 reais e pouco essa cuscuzeirinha, ó. Bem bonitinha. Aí, comprei. Eu fui comprar novamente aquele corretivo, né? Que eu comprei da outra vez. Gostei muito dele. Só que não tinha lá na loja que eu comprei. Fui em outras lojas ver, mas não tinha dele. Tava em falta. Aí, dessa vez, gente, eu comprei o da Ruby Rose, ó. Eu comprei o 4, ó. L4. E foi 12 reais. Tá? Foi 12 reais. Depois, eu vou ver se ele é bom também. Aquele outro é bem... Nossa, muito bom. Ui, lá vai eu botar a mão aí. Aquele outro, gente, eu gostei muito, muito mesmo dele. Muito bom mesmo. Aí, lá nessa mesma lojinha, né? Que eu comprei o corretivo. Eu fiquei olhando lá algumas coisinhas. Aí, eu vi essa pulseirinha assim, ó. Assimilar, né? Igual aquela pulseirinha da Pandora. Só que não, né? Essa não é a original. É a similar, ó. Mas bem bonitinha, gente. Olha. Ela é bem bonitinha mesmo, ó. Aí, eu comprei uma. Foi 12 reais. E eu comprei nessa loja aqui também, ó. Paraíba 10. Que é tudo... É coisa de... Tudo lá é 10 reais nessa loja. Tudo, 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 tudo. Aí, eu comprei lá nessa loja, gente. Esse macacãozinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Esse macacãozinho aqui, ó. Bem bonitinho, bem simplesinho, ó. Assim, ó. Para usar em casa, tomar um banhinho, sabe? Ficar bem fresquinho, a vestir ele. Achei bem bonitinho ele. Ele é um macacãozinho. Foi 10 reais, né? Comprei lá também essa blusinha aqui, ó. Deixa eu mostrar assim para vocês que é mais fácil. Tá doendo meu dedo, gente. Ai. Mas eu vou mostrar. Aí, eu comprei essa blusinha aqui, ó. Bem bonitinha. Tem uns negocinhos aqui nela, ó. Bem bonitinha. Né? Foi 10 reais também. E para levar a Laura na escola. Para ir aqui rapidinho assim no shopping. Comprar alguma coisa. Às vezes, vai lá no supermercado que tem lá. Comprar. Para ficar em casa, né, gente? Eu vejo, às vezes, blusinhas assim. Desse mesmo jeito. Mesma malha. Na Riachuelo, na Marisa. Por 40, 50 reais. Do mesmo assim. Malha simples também. E bem carinha. Então, essa daqui foi 10 reais. Comprei também essa daqui. Essa é bem bonitinha também, ó. Ó. Dá para sair tranquilo, gente. Ó. Como é lindinha essa. Foi 10 reais também. Ó. Ela é cheia de batonzinho. Bem bonitinho, ó. Gostei bastante. Comprei também pano de prato, né? Que a gente sempre precisa, né? Aí, eu comprei 4 desses assim, ó. Comprei 4 paninhos de prato. Ó. Eles são bem grandinhos. E comprei também, gente. Esse tapete, ó. Escrito bem-vindo. Pra botar na porta, ó. Comprei ele. Foi 12 reais esse tapete. Os panos de prato, cada um foi 2. Tá bom? Bom, meninas. Então, essas foram as minhas comprinhas. Agora, eu vou jantar. Ontem foi domingo. Eu fiz lasanha. Daí, sobrou. Aí, eu vou esquentar ali pra comer ela. Bom dia, meninas. Olha aí o choque de realidade aqui da minha cozinha pra vocês. Olha só, gente. O que acontece quando uma dona de casa machuca a mão. Os pratinhos de ontem, ó. Ficou aí que eu não consegui lavar, ó. Essas panelas estão tudo pra lavar. Eu tentei lavar com a luva, mas mesmo assim não consegui, né. Porque ele tava aberto, né. Eu corto, então, também eu não quis me esforçar muito. E olha só a baguncinha que tá aqui, ó. Bom, meninas. Agora eu vou tomar um cafezinho, ó. Acabei de fazer um cafezinho aqui, ó. Tá bem quentinho. Chega a estar fumaçando. Aí, eu vou tomar aqui um cafezinho. E eu vou lá pra casa da minha mãe. Eu nem ia, né. Eu ia ficar em casa e tal. Mas eu acho melhor ir, gente. Porque se eu ficar em casa, eu não vou aguentar ficar vendo as coisas e não fazer. E sempre vai ter alguma coisinha pra mim fazer. Dar banho na Laura, comida, essas coisas. Então, eu vou acabar me movimentando. E eu já tava ali, né. Forrando a minha cama. E já tava doendo. Porque tá bem dolorido, né, o dedo. Ontem à noite, quando eu fui dormir, eu coloquei novamente o óleo, né. O da Rinode. Gente, é muito bom esse óleo. Eu não tenho ele aqui. E eu peguei... A minha mãe me deu um pouquinho do dela, né. E eu trouxe. Aí, eu botei, enrolei a gasezinha assim, ó. Deixei folgadinha, mas bem molhadinha. E dormi com ele. Eu nem dormi direito de noite, com medo de magoar e tal. E tava um pouco dolorido, né. Mas, mãe, seu fechadinho, gente. Porque tava bem aberto, sabe. A minha esposa... Ai, meu Deus. Você tem que ter... É... Tem que ir levar dois pontos nisso aí. Mas, eu não quis ir. Eu botei, né. O olhinho, a gasezinha assim. Aí, mãe, seu hoje, bem fechadinho o corte. Mas, conforme o movimento, ele vai começar, né. A querer abrir, né. Porque tá bem recente. E tá dolorido também, né. O dedo assim, ó. Bem doloridinho. E, então, é melhor ir pra casa da minha mãe. Porque eu indo... Eu não vou fazer nada. Ela vai dar banho na Laura lá. Comida, essas coisas. Ela vai fazer lá pra Laurinha. A Laurinha vai pra escola lá, né. Então, vai ser melhor pra mim. Porque daí eu vou conseguir ficar de molho. Se eu sair de casa. Se eu ficar em casa, eu não vou conseguir, né, gente. Não tem como. Nossa. Como diz, né. A gente tem que agradecer a Deus pela saúde. Por estar bem. Às vezes a gente reclama, né. Ai, eu ia arrumar essa casa e não sei o que. Lá, lá, lá. Gente. A gente tem que ser muito grato. Porque não tem coisa pior do que você querer arrumar o seu lar. Arrumar a sua casa e não poder. Eu fui tentar ali lavar os pratos. Botei a luva até pra ver se conseguia. Mas começou a doer, sabe. Então, eu desisti de lavar. Lige. E, como eu disse a vocês. Eu vou querer não fazer nada hoje, assim. Pra ver se fecha mesmo. Aí, de noite, né. Quando eu chegar, eu vou tentar lavar. Porque daí já vai ter passado um bom tempo. Eu quietinha, né. Então, assim. Dona de casa. Se ficar em casa, não tem como ficar quieta. Aí, principalmente, quem tem criança. Daí, então, eu vou pra casa da minha mãe. Apesar que eu pego o ônibus pra ir. Mas é só entrar, sentar e pronto. É mais fácil, né. Do que ficar em casa. Ter que fazer as coisas. Tem a Laurinha. Que sempre quer uma coisa. Quer outra. Atender ela. Trocar a fralda. Essas coisas assim. Então, é isso, gente. Eu vou tomar aqui o cafezinho. Que eu acabei de fazer. Vou comer as bolachinhas, ó. Sete capas. Que de sete não tem nada. É mil capas aqui. Aí, eu vou comer as bolachinhas aqui. E já vou logo pra casa da minha mãe, né. Eu vou mais cedo hoje. Pra lá. Então, é isso, né. E eu comprei, meninas, também o fuêzinho, ó. Esse batedor manual aqui, né. Fuê. Não sei se é assim que diz. Fuê. Eu nem mostrei ontem. Porque ficou num fundo, assim, da sacola. Eu nem prestei atenção. Mas aí, eu comprei, né. Que eu disse a vocês que eu ia comprar um desse, né. É sempre bom, né. Ter um desse na cozinha. Às vezes, a gente sempre precisa. E eu vou tentar fazer de novo o chantilly, né. Dessa vez, eu vou botar o creme de leite na geladeira. No congelador. Pra dar certo. Então, eu comprei, ó. Esse aqui. Então, é isso, meninas. Vão aqui tomar café. E falo com vocês lá na casa da minha mãe. Beijo. Bom dia, Laurinha. Tá ali já fazendo as brincadeiras dela, tá. Beijo, gente. Tchau.